Eu fui tirar uma foto e fui desligar o... São um jumento mesmo. Passamos João Pinheiro. João Pinheiro, aqui está João Pinheiro. Por onde será que anda o parente de Santo Antônio, hein? São Tontônio, pois é. Ele já está em São Paulo. O Boidão está em São Paulo. Estamos saindo de João Pinheiro, não é? É. Mas aqui ainda é a cidade de João Pinheiro. Esse rapaz aqui não fala mais, não? É verdade. Tem um pedágio ali. Aqui tem uma, né? Acho que é só para contar a casa, né? Não tem aviso, não tem nada. É tudo azulzinho aqui, tudo azul, tudo azul. Mas está conectando. É. Quando está conectando é que está sempre empolhado. Ele vai lá dentro. Se precisar, ele vai lá dentro. Se precisar, ele vai lá dentro. Olha que bacana que lindo dessa... Você disse que mato seco não é bonito. Mato seco também é bonito. Assim, quando é queimado, não é muito bonito. Ele vai lá dentro. Olha que bacana que lindo dessa... Chama. A gente vai passar pelo posto Fonsada. Ponte Rosário é pela outra roda. Eu não sei. Olha os veado pulando aí. Olha aí. Não tem veado. Já precisa passar acima aqui pulando aí. Não tem veado. Uma vez lá na Bahia. Eu ia no meu tempo a turbo a mais ou menos 200 por hora. Que a linha é do caminhão. Aí pulou um veado na minha feira. Mas foi tão rápido que ele pulou. Parece que ele...